Os aventureiros chegam já fatigados na misteriosa caverna acima dos picos umbrais. A promessa de riquezas e tesouros movem esses corajosos profissionais apesar dos avisos de perigo pronunciados por um mendigo sem pernas da região. A escuridão da caverna é rompida por insistentes faixas de raios de sol e pela parca luz emitida pelas tochas dos aventureiros. O silêncio é ensurdecedor e a padiga dos aventureiros começa a dar sinais na respiração. Um breve sinal de que há vida. Morcegos alertam nossos heróis de que estar no solo pode não ser a melhor tática de sobrevivência. A caverna se estreita e escurece à medida que avança. Um som bombulhante parece segui-los. Por entre as vendas das rochas. Um ser desforme escorre por entre as vendas no golpe dos aventureiros que não tem tempo nem de gritar por socorro. O aventureiro sortudo e cansado usa suas últimas forças para correr na direção da saída da caverna. Mas o som morbulhante daquela criatura incompreensível parece não se distanciar. O aventureiro começa a ver as luzes da entrada da caverna e surge um gole de esperança. Porém percebe já muito cansado e extremamente apavorado que a criatura não está sozinha. E no último jogo se lembra dos avisos do mendigo. Sem as pernas. Olá, aventureiros digitais. Bem-vindos ao Canoe Gamecast. Eu sou o Montemor e hoje trago para vocês a mais nova pasta do canal voltada para o sistema de Dungeons & Dragons no cenário de Corvine. O Bestiário de Eberron. Complementando nossos vídeos de D&D Online. O limo cinzento é uma das criaturas de Dungeons & Dragons Online que você encontrará muito dentro das masmorras, principalmente nos níveis iniciais. Ele faz parte de um grupo de criaturas que são alienígenas à compreensão de criaturas. No mesmo grupo pertence o cubo gelatinoso, a gosma ocre e o pudim negro. Mas vamos falar do limo cinzento. Em uma das descrições sobre o limo cinzento, disse o seguinte. Um limo cinzento é uma rocha que se tornou líquida pelo caos. Quando se move, ela desliza como uma serpente, líquida, erguendo-se para atacar. Os limos se desenvolvem no escuro, evitando áreas de luz plena e temperaturas extremas. Eles fluem através do subterrâneo úmido, alimentando-se de qualquer criatura ou objeto que possam dissolver. Esgueirando-se pelo chão, escorrendo pelas paredes e tetos. Espalhando-se pelas bordas de poças subterrâneas e espremendo-se através das rachaduras. O primeiro indício que um aventureiro recebe da presença de um limo geralmente é uma dor excrucitante do seu toque ácido. Os limos são atraídos por movimento e calor, matéria orgânica, nútreos e quando as presas são escassas, eles se alimentam de sujeiras, fungos e vísceras. Exploradores veteranos sabem que uma passagem imaculadamente limpa é um provável sinal de que um limo habita as redondezas. Ações do limo Morte lenta Um limo mata suas presas devagar. Algumas variedades, como pudins negros e cubos gelatinosos, engolfam as criaturas para impedi-las de escapar. O único ponto positivo desta morte torturante é que os companheiros da vítima podem vir para resgatá-la antes que seja tarde. Já que nem todo limo digere todo tipo de substância, alguns terão moedas, equipamentos de metal, ossos e outros entulhos suspensos dentro de seus corpos trêmulos. Um limo derrotado pode ser uma fonte rica de tesouros para os seus algozes. Limos podem ser servos involuntários Apesar de um limo não possuir inteligência para se aliar a outras criaturas, aqueles que compreendem a necessidade de alimento de um limo podem atraí-los para um local onde quer que ele seja usado por eles. Monstros espertos mantêm limos por perto para defender passagens ou consumir restos. Da mesma forma, um limo pode ser atraído para uma armadilha de fosso, onde seus captores o alimentam regularmente para prevenir que ele venha atrás deles. Criaturas engenhosas colocam tochas e braseiros flamejantes em áreas estratégicas para dissuadir um limo a sair de um túnel a um recinto em particular. Curiosidades De acordo com o Demonomicum de Yvelin, em uma outra fonte, os limos são fragmentos dispersos ou descendentes de um Lorde Demônio chamado Julio Blacks. Se isso é verdade ou não, o Lorde Sem Face é um dos poucos seres que podem controlar os limos e imbuir neles um pouco de inteligência. A maior parte do tempo, os limos não tem qualquer senso tático ou de auto-preservação. Eles são diretos e previsíveis, atacando e comendo sem astúcia. Sob o controle de Julio Blacks, eles exibem vislumbres de raciocínio e intenções malignas. Existe uma variação, o limo cinzento psíquico. Um limo cinzento que viva por muito tempo, pode evoluir para se tornar mais inteligente e desenvolver uma habilidade psionica limitada. Tais ocorrências são mais comuns nos limos cinzentos, que vivem próximos a criaturas psionicas, como os devoradores de mentes, por exemplo. Sugerindo que o limo possa sentir e limitar habilidades psionicas. E esse foi o bestiário de Dungeons & Dragons apresentando a criatura Limo Cinzento. Voltaremos em breve com novas criaturas deste cenário de D&D tão diverso. Se vocês gostaram desse conteúdo e gostariam de fazer sugestões sobre a construção destes vídeos, comentem, façam críticas, isso é muito importante para continuarmos melhorando nosso material. E se inscrevam no canal para poder ajudar o nosso trabalho aí. Bem gente, eu paro por aqui. Nos vemos no próximo Monstro de D&D. Um muito obrigado a todos que assistiram. Era só isto neste vídeo. E valeu!